A 15ª edição da Operação Horus, realizada na área rural da Zona da Mata, resultou na prisão de duas pessoas, além de armas e munições apreendidas. O trabalho de fiscalização na região foi realizado em conjunto com o 4º Batalhão de Polícia Militar de Cacoal, 10º Batalhão de Rolim de Moura, Patamo e Polícia de Fronteira. A operação coíbe diversos crimes como tráfico de drogas e armas, até mesmo roubos e furtos, oferecendo maior segurança à sociedade.